Quando olho nos seus olhos Sinto o meu corpo tremer O meu coração dispara Parece que vai enlouquecer Fico meio atrapalhada Me disfarce e ninguém vê Por você enfrento tudo Não consigo controlar Esse amor que me consome Bebia me tortura Aventura e desejo É um jogo de amante Sinto falta do seu beijo Não posso me afastar Eu aceito esse jogo Meu desejo é te amar Aventura e desejo É um jogo de amantes Sinto falta do seu beijo Não posso me afastar Eu aceito esse jogo Meu desejo é te amar Chegou forte como um furacão Tomou conta de mim Atingiu e apostou do meu coração Pôs fogo em mim Dominou meu pensamento Virou loucura sem fim Amor proibido Preciso do teu calor Meu desejo é meu amor Meu desejo inconsequente Meu desejo é meu grande amor Aventura e desejo É um jogo de amantes Sinto falta do seu beijo Não posso me afastar Eu aceito esse jogo Meu desejo é te amar Aventura e desejo É um jogo de amantes Sinto falta do seu beijo Não posso me afastar Eu aceito esse jogo Meu desejo é te amar Eu aceito esse jogo Meu desejo é te amar Eu aceito esse jogo O que é isso?